Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem nos fala é o Kaldur, sou eu Kaldur e nós somos o Penclave Games, certo? Vamos aqui a um novo tutorial aí e tal. Vai ter um tutorial diferenciado aí, meu nobre. Diferenciado. Por quê? Não é aquele tutorial que vai te ensinar a matar todos os bichos do Metal, os Grineer e acabar com a infestação e o escambau aquático. Não, não, não. Não, 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 não. Isso aqui é uma coisa aqui, cara, de garbo e elegância diferenciados, correto? Garbo e elegância diferenciados. Você deve estar se perguntando aqui, meu Deus, Kaldur, Kaldur, como que a sua nave está tão natalinesca, assim, com bonequinhos de neve, neve aqui e tal, coisinhas, piruletas de luz e tudo mais, ó, tá vendo? Pera aí, pera aí, ó, tá vendo? Tem até esculturas, bubble head do iDroid, essas coisas e tal, tá ligado? Aqui, ó, um bichinho de pelúcia. Meu Deus, Kaldur, como você tem essa elegância? Como você é elegante assim? Meu Deus, então, eu vou te responder. Você me pergunta, eu respondo. Você me pergunta, eu respondo, certo? Então é assim, ó, você aperta, você vem aqui na sua nave, obviamente, aperta ESC, vem em equipamentos, vem em orbital, isso, porque você está na sua orbital, correto? Você está na sua orbital. Clica aqui, daí você vem em decorations, beleza? Decorations, você vem aqui, ó, stay, coloca aqui, decoração. Tá vendo aqui, ó, tô no modo voador, voador. Aí você pode, por exemplo, colocar uma decoração, tá vendo? Aperta ali, 1. Vamos colocar uma decoração, por exemplo, certo? Você pode comprar suas decorações aí, aí é problema, é de vocês, como já diria o Capitão Planeta, certo? Então daí você pode, por exemplo, colocar uma escultura aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Se eu quiser colocar uma escultura aqui, eu ponho, ó, tá vendo? Eu vou colocar ela aqui, então. Você pode girar ela, tá vendo? Você pode rotacionar, tá vendo? Eu tô rodando. Você pode mexer ela no eixo pra 1, empurrar, posicionar, não sei o que, fixar, fixar em superfície, por exemplo, ó, F. Fixei ela na superfície, tá vendo? Daí eu confirmar, botão esquerdo, stay. Pronto. Daí você aperta ESC, vai voltar aqui, pronto, ó, na minha nave agora eu tenho duas churumelas aqui dançantes, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma decoração especial de Natal. Vão lá, galera! Customize sua nave, deixem do jeitinho que vocês quiserem. E tem várias coisinhas pra vocês comprarem com platininhas, né? E como eu já falei nos outros vídeos lá, nosso vídeo de farmando platinas, vamos fazer. E é isso aí, galera. Vamos lá, continuem sendo seus tênus maravilhosos que são. Vamos pro jogo, mas vamos estilosos. Vamos pro jogo, mas vamos estilosos. É nóis, galera. Sou o Caldur, nós somos Penclavy Games. Se acerta o sininho aí, dá aquele joinha lá, manda todo mundo. Compartilha na igreja, compartilha no culto, tá ligado? Tão parado e tal aí, é nóis, beleza? Abraço e tchau!